Em 1865, James Clerk Maxwell foi capaz de descrever todo o conhecimento disponível sobre eletromagnetismo em um pequeno conjunto de equações. E isso foi um feito notável porque, de uma só vez, ele resolveu dois dos maiores enigmas da física. Como o eletromagnetismo é transmitido através do espaço e qual é a natureza da luz. Ao solucionar esses enigmas, Maxwell não somente consolidou a estrutura conceitual do eletromagnetismo, como também deu ao mundo as bases para uma enorme revolução tecnológica, que começaria a surgir poucos anos depois de sua descoberta. Nesse vídeo eu vou apresentar uma síntese das leis do magnetismo, que já discutimos aqui ao longo dessa série e explicá-las em conjunto à luz das quatro equações de Maxwell, que são consideradas a base de toda a teoria eletromagnética que abrange não somente os fenômenos elétricos e magnéticos, mas também os fenômenos óticos. Olá, bem-vindo ao Verde Científica. Nesse canal eu apresento todos os fundamentos que explicam o funcionamento do mundo, como, por exemplo, as quatro equações de Maxwell. Eu procuro fazer isso num linguajar simples, mas ainda assim rigoroso. Se quer continuar a expandir o seu conhecimento, aqui você tem uma boa fonte. Se inscreva no canal e ative também o seu sininho. James Clerk Maxwell era um jovem físico escocês de grande habilidade matemática. Com apenas 24 anos, ele publicou seu artigo sobre as linhas de força onde estabelecia a base da teoria eletromagnética. Naquele momento, já se passaram cerca de 30 anos desde as grandes descobertas de Orsted, Ampere e Faraday. Mas o eletromagnetismo ainda não existia propriamente dito, e todo o volume de conhecimento acumulado era tratado apenas como uma coleção solta de regras práticas, sem nenhuma teoria consistente para ligar essas ideias. Quando Maxwell entrou em cena, o seu objetivo era unificar e sintetizar esse corpo de conhecimentos em torno de uma única teoria dos campos eletromagnéticos. De fato, ele obteve um enorme sucesso nessa tarefa e conseguiu reunir, em um único pacote, todas as relações entre campos elétricos e magnéticos e as suas fontes. Ele analisou as principais leis do eletromagnetismo e desenvolveu um conjunto que consiste hoje em quatro equações, as equações de Maxwell. Ao longo dessa série sobre fenômenos eletromagnéticos, eu já discuti detalhadamente cada uma das principais leis do eletromagnetismo. Em cada um desses vídeos, eu explico cuidadosamente o conceito por trás de cada uma das leis fundamentais e as suas correspondentes equações, e ao mesmo tempo, eu explico de forma bem didática a sua matemática. Nesse vídeo, eu vou me limitar a enunciar as quatro leis do eletromagnetismo em sua forma mais simples, para o caso em que as fontes dos campos, ou seja, as cargas e as correntes, se encontram no espaço vazio. A primeira delas é simplesmente a lei de Gauss, que nos diz que um campo elétrico pode ser criado por partículas carregadas. A segunda é uma relação análoga para campos magnéticos, a lei de Gauss do magnetismo, que afirma que polos magnéticos isolados não existem. A terceira é a lei de Faraday, que é a afirmação de que um campo magnético variável dá origem a um campo elétrico. E finalmente, a quarta é a lei de Ampere Maxwell, cuja primeira parte afirma que um campo magnético pode ser gerado por correntes elétricas, enquanto que a segunda parte estabelece que um campo elétrico variável dá origem a um campo magnético. Essas quatro equações nos fornecem uma descrição completa do comportamento dos campos elétricos e magnéticos. Elas nos dizem como os campos são criados por cargas e correntes e também como os campos podem ser induzidos por mudança de outros campos. Para uma descrição completa dos fenômenos eletromagnéticos, nós ainda precisaríamos de uma equação a mais. Uma equação que nos diga como a matéria responde aos campos eletromagnéticos. Essa equação já foi discutida aqui nesse vídeo. Trata-se da equação geral da força, conhecida como a força de Lorentz. As equações de Maxwell para os campos, juntamente com a lei de forças de Lorentz, embasam a teoria completa do eletromagnetismo. Aqui você pode se perguntar, mas e as outras ideias importantes, como a lei de Ohm, as leis de Kirchhoff e a lei de Lenz. Elas não deveriam ser levadas em conta também? Sim, elas deveriam e são levadas em conta. Mas o que acontece aqui é que apesar da sua importância prática, essas leis não são ideias fundamentais. Aliás, elas nem mesmo deveriam ser chamadas de leis, mas sim de regras, uma vez que todas elas podem ser derivadas das equações de Maxwell. Estas sim, elas descrevem as propriedades fundamentais da natureza. As equações de Maxwell são tão fundamentais para o eletromagnetismo quanto as leis de Newton são para os fenômenos mecânicos. Na verdade, a teoria que Maxwell desenvolveu foi ainda mais abrangente do que ele poderia imaginar, pois ela é consistente com a teoria da relatividade, enquanto que as próprias leis de Newton não são. Há uma notável simetria nas quatro equações de Maxwell e, para considerar isso, é melhor observar as equações quando aplicadas ao vácuo, ou seja, na ausência da matéria. Neste caso, não haveriam nem cargas e nem correntes em fios, e as duas primeiras equações são idênticas em sua forma, uma contendo o campo elétrico e a outra contendo o campo magnético. As duas últimas equações, por sua vez, também teriam a mesma forma e só diferiam por uma constante numérica e um sinal negativo, com os papéis do campo elétrico e do campo magnético trocados nas equações. A característica mais notável deste par de equações é que um tipo de campo variável no tempo induz um campo de outro tipo em regiões vizinhas do espaço. Além disso, essas equações, quando aplicadas ao vácuo, indicam claramente que campos elétricos e magnéticos podem existir mesmo na ausência de cargas e correntes. Eles fazem isso se regenerando mutuamente, conforme descrito pelas duas últimas equações. As leis do eletromagnetismo, equacionadas por Maxwell, nos levam ao auge da física clássica. Quando combinadas com as três leis do movimento de Newton, a lei da gravitação e a primeira e a segunda leis da termodinâmica, temos toda a física clássica descrita por um pequeno conjunto de apenas 11 leis. Embora seja questionável se todas essas 11 leis sejam realmente fundamentais, o ponto importante aqui não é o número exato. Mas quão poucas equações precisamos para descrever a esmagadora maioria da nossa experiência no mundo físico? Poderíamos até mesmo ter descrito todas elas em um único vídeo e declarado a física clássica como finalizada. Mas as coisas não funcionam assim. Isso porque cada uma dessas leis é a síntese de um enorme número de fenômenos físicos e desenvolvimentos conceituais. Conhecer a física não significa apenas conhecer as leis, mas principalmente saber o que elas significam e como são usadas. É por isso que eu precisei de tanto esforço, tantos vídeos só para chegar nesse ponto. Cada equação é uma forma abreviada de resumir as informações de uma vasta gama de fenômenos naturais. Cada equação é o resumo de uma obra inteira. Maxwell reconheceu que essas relações predizem a existência de distúrbios eletromagnéticos que consistem em campos elétricos e magnéticos variáveis no tempo que se propagam de uma região do espaço para outra, mesmo que nenhuma matéria esteja presente no espaço intermediário. Tais distúrbios são as ondas eletromagnéticas, a entidade física que nos fornece a base física para compreender o comportamento da luz, das ondas de rádio e TV, dos raios infravermelhos e ultravioletas, raios-x e todo o resto do espectro eletromagnético. Mais adiante na série eu voltarei nesse assunto quando for explicar como é que surgem e como foi a descoberta das ondas eletromagnéticas. A descoberta de que o eletromagnetismo pode ser embrulhado de uma forma tão organizada e elegante é muito satisfatória. Afinal, um dos principais objetivos da ciência é sermos capazes de expressar essas relações gerais de forma concisa e compacta, e é por isso que a síntese de Maxwell do eletromagnetismo se destaca como um dos grandes trunfos do intelecto humano, sendo comparável à síntese newtoniana, à estrutura da termodinâmica, à teoria da evolução e ao desenvolvimento teórico da física moderna. Bem, esse vídeo termina por aqui. No próximo eu vou discutir as várias variantes das equações de Maxwell e justificar porque é que elas assumem formas tão diferentes às vezes. Continue assistindo a série Tenha Verde Científico. Um abraço e até a próxima!